Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. A nossa viagem hoje nos leva a distante e muito interessante Volgogrado, mais conhecida como Stalingrado. Mas vamos começar a jornada já dando um like aí no programa e ao final deixe o seu comentário, que é muito importante. E se você não está inscrito, por favor, se inscreva no canal. Vamos fazer o Viagem na História e ir mais longe ainda do que Stalingrado. Situada no interior da Rússia, mais precisamente no sul da Rússia, às margens do rio Volga, a mãe Volga, que corta o território russo, A cidade de Volgogrado é um ponto importante para todo e qualquer russo. O rio Volga é como se fosse uma estrada que corta o coração da Rússia. E de Volgogrado partem materiais, alimentos, petróleo, enfim, muita coisa que vai abastecer o restante do país. Então a sua importância estratégica e geográfica é muito grande. Não foi à toa que Adolf Hitler resolveu concentrar todas as suas forças desviando das outras frentes que haviam penetrado o território russo no início da Segunda Guerra Mundial para tomar a cidade de Volgogrado. Mas não só por essa importância geográfica e estratégica, mas também pelo fato de que naquela época a cidade se chamava Stalingrado, ou seja, a cidade de Stalin. E Hitler, obviamente, cismou que tinha que tomar Stalingrado a qualquer preço e jogou todo o seu sexto exército e mais outros exércitos nessa luta, que no final se provou muita amarga. O objetivo desse programa aqui não é exatamente contar a história da Batalha de Stalingrado em detalhes. Eu estou só fazendo um preâmbulo aqui para que a gente possa visitar a cidade. Se você quiser saber mais sobre Stalingrado, existem bons filmes, muitos livros que eu já recomendei, inclusive, aqui nos programas sobre livros de guerra. E existe aqui no YouTube também bons documentários e vídeos de canais especializados, tanto de grandes redes de TV, como a BBC ou a PBS, ou também de brasileiros, youtubers brasileiros, como o do Sala de Guerra, hoje na Segunda Guerra Mundial, que já falaram sobre a Batalha de Stalingrado. Então eu não vou ficar aqui repetindo, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês como que é Stalingrado hoje. Ou seja, nós vamos fazer uma visita a Stalingrado e percorrer os principais pontos, os pontos relacionados à Segunda Guerra Mundial que existem em Stalingrado, ou Volgogrado. Lembrem-se que nos próximos anos nós teremos grupos de brasileiros, eu organizo os grupos e acompanho nessa jornada. E a jornada pela Rússia começa exatamente em Volgogrado. Então eu queria te convidar, vou te mostrar o que tem para ser visto em Volgogrado, e queria te convidar a participar dessa jornada, tá bom? Estou esperando o seu contato. Mas não pense que é uma viagem impossível de ser feita, tá? Exatamente para poder proporcionar a você a oportunidade de visitar a Rússia, de conhecer de inloco, ali, Volgogrado, Moscou, São Petersburgo, ou seja, Leningrado. Desenvolvi um plano de viagem, plano de viagem programada, em que você paga um valor pequeno de 100 euros por mês apenas, e vai viajar conosco para a Rússia. Se você quiser saber mais, e ver o quanto é possível ir para a Rússia com o nosso grupo, entre em contato. Quando se fala em Stalingrado, imediatamente vem à nossa mente a luta terrível, e os monumentos aonde essas lutas aconteceram dentro da cidade. O nosso tour é basicamente isso. Nós vamos visitar os pontos aonde as lutas aconteceram. O principal deles é, obviamente, o Mamaev Kurgan, a colina onde soviéticos e alemães se pegaram quase que no tapa, e ela mudou de mãos, de posse, durante a Batalha de Stalingrado, várias vezes. Ali morreram dezenas de milhares de soldados de ambos os lados. Não é à toa que, em Mamaev Kurgan, foi o ponto escolhido para receber, pós-guerra, uma imensa estátua em homenagem aos soldados e ao povo soviético. Conhecida durante a Batalha como Colina 102, Mamaev Kurgan foi o local de quatro meses de combates ferozes, e hoje é um memorial aos soldados soviéticos que morreram nessa luta sangrenta, mas vitoriosa. A peça central do complexo é uma estátua extraordinariamente evocativa da Mãe Rússia, com 72 metros de altura, empunhando uma espada que se estende por outros 11 metros acima de sua cabeça. Além desse imponente monumento à vitória, o monte também é um complexo inteiro de estátuas, espelhos d'água, um cemitério de guerra, uma igreja e um panteão com uma chama eterna e uma emocionante cerimônia de troca de guarda a cada hora. No panteão está escrito o nome de 7.200 soldados que caíram em combate ali. Quando as tropas da Wehrmacht, da Alemanha, lançaram seu ataque sobre Stalingrado, em fim de 1942, essa colina foi palco de uma das mais sangrentas lutas da batalha. A tomada da colina era de grande interesse estratégico para ambos os lados, alemães e soviéticos, porque seu controle significava o controle sobre a cidade. Para defendê-lo, os soviéticos construíram fortes linhas de defesa nas encostas da colina, incluindo trincheiras, campos minados e linhas de arame farpado. Os alemães lançaram fortes ataques contra a área, sofrendo pesadas baixas. Quando finalmente capturaram a colina, começaram a usar a artilharia contra o centro da cidade, principalmente sobre a estação ferroviária de Stalingrado. No entanto, no mesmo dia, a 13ª Divisão de Guardas de Rif, comandada pelo general Alekander Rodimintsev, chegou à cidade através do rio Volga, e seus 10 mil homens entraram imediatamente em combate, recapturando a colina no dia 16, e lutando para reconquistar a estação ferroviária, tomada pelos alemães, sofrendo pesadas baixas. No dia seguinte, quase todos os soldados da divisão morreram no combate. Os soviéticos continuaram reforçando suas forças o mais rápido possível, com todos os meios humanos disponíveis, o que causou grande mortandade entre as tropas inimigas. A colina mudou de mão diversas vezes. Em 27 de setembro, os alemães recapturaram metade da colina, mas os soviéticos permaneceram entricheirados em suas posições nas encostas, até 23 de janeiro de 1943, quando a contra-ofensiva de inverno encurralou e destruiu as tropas alemãs em Stalingrado. Ao final da luta, o solo ensanguentado estava todo arado e coberto de fragmentos de metal e de corpos. O terreno da colina havia continuado negro no inverno, porque a neve se dissolvia em meio a centenas de explosões diárias naquela pequena área. Na primavera seguinte, ele continuou negro devido à vegetação não crescer no solo revolvido e contaminado. Ainda hoje é possível encontrar fragmentos de ossos e lascas de metal enterrados no solo de Mamaev Kurgan. Após a guerra, entre 1959 e 1967, o governo soviético construiu um enorme memorial de guerra na colina, encimado pelo gigantesco monumento chamado de Mãe Pátria, erguido no topo da Mamaev Kurgan e dominando o horizonte da cidade de Stalingrado, hoje Volgogrado. A estátua de concreto, uma figura evocativa da deusa grega da Vitória, quando de sua inauguração era a maior do mundo. No memorial está enterrado Vassily Zhukov, comandante do 62º Exército Soviético que defendeu a cidade e venceu os alemães. Ele é o único marechal da União Soviética sepultado fora de Moscou. Outro local imperdível de ser visitado em Volgogrado é o museu e o panorama da Batalha de Stalingrado. Situado às margens do rio Volga, em antigas docas, ali foi instalado um panorama que conta a história da batalha. Esse panorama tem em seu acervo uniformes, armamentos, condecorações, documentos, cartazes de propaganda, enfim, uma variedade de itens relacionados com a Batalha de Stalingrado, um verdadeiro tesouro para os historiadores. Também no mesmo prédio existe o famoso panorama, que é uma visão 360 graus da Batalha de Stalingrado. Ali são recebidos turistas, historiadores, escolares, estudantes, professores, que fazem um tour pelo panorama. Há exemplos do panorama que existe e que nós já mostramos aqui no canal da Batalha de Waterloo, na Bélgica. Trata-se de uma grande pintura em 4D, com itens expostos, misturados à pintura, que recria não só a Batalha de Stalingrado, mas também a Grande Guerra Patriótica, como os russos chamam a Segunda Guerra Mundial. E essa visita ao panorama e ao museu da Batalha de Stalingrado torna-se ainda mais importante por vários itens que estão do lado de fora do local, do lado de fora das instalações do museu e do panorama. São blindados usados na Segunda Guerra Mundial, blindados remanescentes da batalha, como o lançador de foguetes Katyusha, obviamente o tanque T-34, e também aviões de combate usados nessa batalha. E um edifício, o edifício do Moinho, onde houve uma resistência feroz, e o edifício foi palco de muitas lutas, e está todo cravejado de balas, marcas da batalha, o edifício foi totalmente preservado, do jeitinho que ele ficou quando a batalha terminou. E aí vocês me perguntam, por que o edifício não caiu se tantos outros em Stalingrado caíram? Por quê? Apesar de ser feito de tijolos na área externa, todo o seu interior, vigas, escadarias, salas, são todos feitos de concreto, então o edifício não ruiu. E ao não ruir, ele foi preservado, e do lado foi construído o panorama e o museu da Batalha de Stalingrado. Você leva aí uma boa parte do dia visitando o museu, o panorama, o moinho, e também os armamentos ali expostos do lado externo. E além da bela vista do rio Vó, um local de muito respeito, de muita honra, de muita história. Outro local interessante que deve ser visitado ao estar em Volgogrado, e nós iremos visitar na nossa jornada, é o museu do quartel-general do Marechal von Paulus. Esse museu é dedicado também à Batalha de Stalingrado, e foi estabelecido no antigo quartel-general do Feldmarschall, Friedrich Paulus, comandante do 6º Exército Alemão. Possui muitos documentos, fotografias, mapas, uniformes relacionados a esta batalha. Um dos itens muito interessantes que estão nesse museu, é o fuzil usado pelo sniper mais famoso da Segunda Guerra Mundial, Vasily Zaitsev. Esse local era o porão do armazém central, bem no centro de Stalingrado. Era uma loja de departamentos que a população de Stalingrado frequentava e comprava. No entanto, com o advento da batalha, tornou-se o quartel-general do exército nazista. Em janeiro de 1943, após a derrota na Batalha de Stalingrado, o exército soviético invadiu o porão e prendeu o alto comando alemão, incluindo o general Paulus. Depois da guerra, o prédio então danificado foi reconstruído, mas o porão foi deixado intacto como uma lembrança da guerra. Uniformes nazistas, móveis, itens pessoais, kits de primeiros socorros, e até uma árvore de Natal e uma coroa de flores, foram deixados como estava em 1943. E ali estão até hoje. Muita história nesse quartel-general do von Paulus. Assim como também tem muita história na casa de Pavlov. Em uma parte ao sul da cidade de Stalingrado, durante a batalha, um pelotão de soldados sob o comando do sargento Yakov Pavlov transformou o edifício de apartamentos numa fortaleza impenetrável. O prédio, mais tarde conhecido como a Casa de Pavlov, dominava uma praça no centro da cidade. A Casa de Pavlov tornou-se um símbolo da indomável resistência dos soviéticos durante a batalha. E isso aconteceu principalmente porque os alemães até então haviam conquistado cidades e países inteiros. no curso de semanas durante a guerra, mas foram incapazes, por dois meses inteiros, de capturar um simples edifício, sempre destruído, defendido a maioria do tempo por apenas duas dezenas de soldados decididos. Nos mapas de guerra alemães, em Stalingrado, o prédio era marcado como uma fortaleza. Os soldados, comandados por Pavlov, não tiveram substituição nem reforços por dois meses e aguentaram a posição até o fim da batalha. Algum tempo depois, o general Zhukov disse que talvez mais alemães tenham morrido tentando capturar a Casa de Pavlov do que tentando tomar Paris. O Marechal Zhukov condecorou então com o título de herói da União Soviética Yakov Pavlov, por sua bravura. Hoje a Casa de Pavlov foi toda restaurada e ali moram pessoas, é um bloco de apartamentos. Mas uma das paredes foi preservada durante essa construção. Então visitar a Casa de Pavlov e o monumento próximo que existe em homenagem aos soldados que ali resistiram, é fundamental. Como fundamental é também ver a fonte das crianças dançando ao redor de um crocodilo, talvez a imagem mais icônica da Stalingrado durante a Segunda Guerra Mundial, imortalizada em filmes como o Círculo de Fogo. O nome dessa fonte é Dança da Rodada. É uma estátua em círculo de seis crianças dançando em torno de um crocodilo. Embora a fonte original tenha sido removida na década de 1950, duas réplicas foram instaladas em Volgogrado em 2013. Uma em frente à estação e a outra ao lado do Moinho, que faz parte do complexo do Panorama e Museu da Batalha de Stalingrado. Acredita-se que a fonte original tenha sido instalada na década de 1930, quando a União Soviética recebeu um programa de instalação de obras arquitetônicas ao ar livre. Essa fonte, chamada de fonte Barmalev, tornou-se amplamente conhecida a partir de várias fotografias em agosto de 1942, do fotógrafo Emmanuel Esverequim, que justapôs a carnificina da Batalha de Stalingrado com a imagem de crianças brincando. A fonte original foi restaurada após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, foi removida na década de 1950. Um ataque terrorista em dezembro de 2013 colocou mais uma vez a fonte contra um cenário de destruição, uma lembrança do triste tempo da guerra. Existem outros monumentos, estátuas, memoriais, por toda Stalingrado. Já na entrada da cidade, você tem um capacete soviético gigante marcando que você está chegando no local da batalha. Os campos ao redor de Stalingrado também têm várias marcas no chão apontando. Aqui ocorreu um combate, aqui ocorreu outro combate. Um deles, além de apontar a luta terrível que ali ocorreu, também mostra que ali será construído mais um museu, talvez o maior museu de Stalingrado, sobre a batalha. Nesse local, os alemães e os soviéticos chegaram a se pegar a tapa de tão próximo que estavam uns dos outros. Outro monumento muito interessante que existe em Stalingrado é o monumento em homenagem ao Mikhail Panikaka, que foi um soldado soviético que recebeu a ordem de atacar um tanque com coquetéis Molotov e granadas. Quando ele se aproximou do tanque para jogar o coquetel Molotov, esse foi atingido por uma bala e seu corpo incendiado. A partir de então, com a mão esquerda, ele pegou a outra garrafa do coquetel Molotov e se atirou em direção ao tanque, transformando-o em uma bola de fogo. Nesse local, foi erguida uma estátua a Mikhail Panikaka, que é outro ponto importante de ser visto ali em Volgogrado. Existem estátuas de Lênin, do Marechal Zhukov e de outros tantos heróis, heroínas, que caíram na Batalha de Stalingrado. A cidade toda é uma jornada, uma viagem pela história. E você pode fazer essa jornada conosco. Já a partir do ano que vem, nos anos subsequentes, iremos com grupos visitar toda Volgogrado e também Moscou, São Petersburgo e pontos importantes da Frente Oriental da Segunda Guerra Mundial. Você está convidado a ir conosco. Lembre-se do que eu falei. Tem um plano especial que você vai pagar apenas 100 euros por mês e vai viajar mais à frente, ok? Entre em contato para você saber mais detalhes. Para o ano que vem, eu tenho somente duas vagas restantes. Então, se você quer ir o ano que vem já, entre em contato mais rápido ainda, ok? E nessa jornada pela Frente Russa, nós teremos a companhia do meu amigo Henrique. O Henrique é um brasileiro que mora já há bom tempo em Moscou, fala o russo fluentemente e vai nos acompanhar em toda a jornada. Não é isso, Henrique? Olá a todos os espectadores do canal Viagem na História. Eu me chamo Henrique Bordalo. Estou aqui, no centro de Moscou, mas exatamente na Praça Vermelha. Para reforçar o convite feito pelo Mariano, dessa incrível viagem que estamos desenvolvendo em toda a Segunda Guerra. A viagem iniciando por Volgogrado, passando por Moscou e concluindo em São Petersburgo. Eu queria encontrá-los no aeroporto e de lá seguimos para essa que tem tudo para ser uma viagem inesquecível. Um grande abraço da cidade. Obrigado, Henrique. Estamos ansiosos para encontrá-lo aí em Moscou e fazer a nossa jornada por toda a Rússia. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê o like, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri